A entrevista conjunta concedida a uma emissora de rádio pernambucana por Lula, Dilma Iglesi, poderia ser enquadrada no artigo 288 do Código Penal, que define o crime de formação de quadrilha ou bando. Aspas. Associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Sempre que se junta, essa trinca planeja aos sussurros o trucidamento de alguma norma legal enquanto assassina a verdade em voz alta. Na entrevista desta sexta-feira, por exemplo, eles recitaram em coro que a caravana de Lula avança em direção ao Planalto. Logo se verá que essa procissão de almas penadas que uivam no purgatório da Lava Jato percorre um desvio que vai desembocar numa cadeia em Curitiba.